Música Covid-19, várias regiões de Minas Gerais regride pela onda vermelha. A Prefeitura de Porteirinha inicia a vacinação de profissionais da educação. Janaúba Solidária, empresário janalbense que mora fora do Brasil, contribui com a campanha representado por sua mãe. Exclusivo, Polícia Civil prende funcionário público de Verdelândia por prática de estruco de vulnerável e favorecimento à prostituição. Tudo isso e muito mais você irá acompanhar a partir de agora no seu Jornal Cidade. Sejam todos bem-vindos. Música Olá, muito boa noite. Eu sou José Moreira e começa agora o seu Jornal Cidade. Hoje, terça-feira, 8 de junho de 2021. A partir de agora você estará muito bem informado com as principais notícias da nossa região. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que vêm acompanhando todo o nosso Jornal Cidade, todas as terças e quintas-feiras. E também aqueles que acompanham toda a nossa programação na nossa plataforma digital, na nossa Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral. E você, meu amigo aí, já baixou o nosso aplicativo? Ainda não? Ainda está pelo link? Agora ficou muito mais fácil para você. É só você entrar no aplicativo no Play Store e clicar o Web TV Cidade Janaúba e você terá uma TV 24 horas por dia. E isso contando com muitos filmes, muitos desenhos, muitas dicas e aquelas receitas que só a Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral tem para você. E sem contar com a nossa programação local com o Jornal Cidade e também o programa Boletim Esportivo com o nosso amigo Cleiton Rosa e comentários de Jota Dias. E muito em breve, pessoal, nós iniciaremos aqui o programa Cidade Debate. Isso mesmo, você que gosta de um programa de qualidade com muito debate vai ter aqui na nossa Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral. Por isso, peço a você, não deixe de acompanhar a nossa plataforma. E você que acompanha a gente também pelo Facebook, deixar para você bem claro, meu amigo, no nossa programação aqui local do nosso Jornal Cidade e também do Boletim Esportivo, você consegue acompanhar ao vivo, mas não as nossas reprises, mas a nossa programação em Full HD é apenas na nossa plataforma. Então não deixe de baixar no seu aparelho, no seu smartphone, na sua Smart TV e também no seu computador, tá ok? Deixa eu falar com você. Você é gestor farmacêutico, você é gestor hospitalar, a sua documentação é guardada com responsabilidade? Falando de documentação, estou falando da Arquivar Gestão de Documentos. A Arquivar tem apenas 5 anos no mercado e já é a sétima em Minas Gerais. É isso mesmo, a Arquivar conta com a tecnologia de ponta e, além disso, com a frota própria, entre carros pequenos e caminhões. Isso mesmo, tudo para guardar a sua documentação com a responsabilidade merecida, porque com a Arquivar é dessa forma. O telefone já está na tela pelo 3831 2440. Você entrando em contato com a Arquivar e falando que assistiu aqui no nosso Jornal Cidade, pode ter certeza que eles vão ter um precinho, ó, que cabe dentro do seu bolso. E falou de gestão de documentos, falou a Arquivar, tá ok? Meu amigo, deixa eu conversar com você aqui, você pequeno e médio empresário. Tempos de pandemia, a situação não é muito boa, é muito difícil para você levar a sua marca, para você vender o seu produto. Mas a WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral chegou para facilitar isso para você. Chega daquele absurdo de anunciar em TVs. Agora, a WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral, o precinho é ó, cabe dentro do seu bolso, dentro do seu orçamento da sua empresa. Isso mesmo, entre em contato conosco pelo telefone 98844-2659 e também pelo 99174-4520. Você entrando em contato com os nossos consultores irá até você. Isso mesmo, os nossos orçamentos é sem compromisso. Não deixe de entrar em contato e levar a sua marca para todo mundo e vender o seu produto aqui, aqui mesmo conosco, na WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral. Tá ok? Pessoal, gostaria muito mais uma vez de agradecer a todos vocês que vêm comentando nas nossas redes sociais, para abrenzando pela nossa TV. Mas não temos que agradecer a não ser você que está aí do outro lado. O crescimento da TV, da WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral, é graças a você que está aí do outro lado, que vem acreditando no nosso trabalho e dando a credibilidade do nosso jornal, com muita transparência e sem amarras. Tá ok? Pessoal, Covid-19. Várias regiões de Minas Gerais regrediram para a onda vermelha. Hoje pela manhã, o secretário estadual de saúde, Fábio Bacheretti, fez uma live e deixou para você e você vai acompanhar com a gente aqui, na WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral, no Jornal Cidade. Acompanhe. A gente vê uma tendência de redução dos óbitos, que é o grupo vacinado de forma prioritária até agora, em junho. Isso significa que a vacina é eficaz e a tendência nossa é que, com o crescimento da imunização, a gente consiga, nos próximos meses, reduzir ainda mais os óbitos no grupo vacinado. Mostra, então, que a vacina tem a sua, é a única saída, né, da pandemia, é a vacina. Recebemos na quinta-feira à noite da última remessa de vacina do governo federal da Pfizer. Na própria sexta-feira, todas as regiões do estado já receberam as vacinas e vários municípios podendo iniciar já trabalhadores de educação, alguns outros, inclusive, já iniciando vacinação por idade. É uma expectativa nossa nesse mês de junho, todos os trabalhadores de educação vacinados e todos os municípios já iniciando a vacinação por idade. É um mês muito importante de vacinas. A expectativa do governo do estado é receber mais de quatro milhões de vacinas esse mês. É a maior remessa para um mês desde o início da pandemia. Então, se se confirmar esses números, mostra uma aceleração aí do processo de vacinação. O estado de Minas, hoje, está figurando entre os estados que mais vacinam a sua população. A mudança de onda do estado, uma atualização. Então, foi decidido na semana passada que apenas três macro-regiões continuariam na amarela pelos indicadores, a Triângulo do Norte, a Norte e a Vale do Aço e as demais macro-regiões na vermelha. Algumas micros com tendência de progressão para amarela ou verde. Mas é importante, neste slide, falar de cinco macro-regiões. Essas cinco, que é Centro-Sul, Leste do Sul, Oeste, Sul e Triângulo do Sul, são as macro-regiões que estão na onda vermelha que apresentam um cenário que a gente classifica como desfavorável epidemiológico e desfavorável assistencial. O estado, hoje, está numa situação heterogênea. Existem regiões com uma ocupação baixa e outras com uma ocupação mais alta. Então, a gente fez o transporte aeromédico com os aviões do estado, com o helicóptero do estado e estamos fazendo a transferência de pacientes, além da expansão de leitos que foi feita nas últimas semanas, buscando aí uma acomodação destes pacientes, desse aumento de demanda. O estado se posiciona favorável à volta das aulas, mesmo antes da vacina. A gente sabe o prejuízo que se dá em relação ao ensino das crianças. Isso aí a gente vai demorar anos a recuperar. É um ambiente controlado, um ambiente em que o número de pessoas ali é controlado, a higiene é feita de forma sistemática e com a vacinação, então, dos professores. E se sabe que a criança tem um poder de transmissão menor do coronavírus, diferente de outros vírus, acredito que não vejo outro motivo que não seja a decisão judicial já inicial. O protocolo do estado foi revisto, incluímos o teste rápido de covid dentro do protocolo para qualquer surto em escolas. Isso nos dá uma rapidez no diagnóstico da doença. Então, se alguém tiver uma síndrome gripal na escola, a gente testa e em poucos minutos o resultado já é estabelecido. A gente consegue hoje evitar a transmissão do vírus nas escolas com esse novo protocolo. Então, estamos aguardando a decisão do Tribunal de Justiça. Acredito que logo deve ser essa decisão para que todo o estado volte às aulas, para que a gente compense esse tempo todo parado e que vai ser difícil de recuperar. Vocês puderam acompanhar, pessoal, a fala do secretário de Estado de Saúde. Ele disse bem claro a respeito das voltas às aulas. É um assunto muito polêmico. Um assunto muito polêmico e há divergências entre opiniões. Opiniões até mesmo dos técnicos em saúde a respeito disso aí. É um tema que, infelizmente, a gente não consegue discutir que há muitas divergências. A gente teve aqui recentemente uma matéria em respeito das voltas às aulas num colégio aqui de Janaúba que a gente acompanhou de pé. como que voltou gradativamente e a escola lá completamente segura, pela forma que a gente viu, com muita tranquilidade. E a gente vê outras escolas retornando também aí. Creio eu, com a vacinação dos profissionais da educação e também com a vacinação dos alunos para retornar às aulas, pessoal. Mas é um assunto polêmico. Mas não podemos deixar também de comentar aí a respeito da onda vermelha que avançou em algumas macro-regiões. Norte de Minas, estamos na onda amarela ainda. Mas temos que ter observação, pessoal. Tem cidades aí vizinha de Janaúba aqui que já está com situação ruim. Hospital em superlotação. Se vocês puderem acompanhar aí, no último domingo, dia 6 mesmo, a cidade de Porteirinha lá, ficou superlotação na Santa Casa. Mas tem que ter observação aí a todos os órgãos competentes. Tá ok, pessoal? Nosso jornal hoje, nós estamos aqui com um jornal quente e trazendo muita notícia e muita informação para você que dá credibilidade para o nosso jornal. Mas não podemos também de acompanhar você que está chegando agora aí. Nós temos aqui hoje, pessoal, você que está chegando aí agora, a polícia civil fez uma prisão. Então, vocês vão acompanhar já já conosco aqui, viu? Você que está chegando, pegue seu café, sente no seu sofá e venha compartilhar conosco a WebTV Cidade de Janaúba e Serra Geral que chegou para ficar. Eu só vou ali tomar uma aguinha. Nós voltamos já já com o seu Jornal Cidade aqui diretamente dos estúdios da WebTV Cidade de Janaúba e Serra Geral. Voltamos já já. A campanha de arrecadação Janaúba Solidária Cidade participativa rumo a 100 toneladas de alimentos Um pequeno gesto seu pode ajudar a diminuir o sofrimento de muitas famílias. De 15 de maio a 4 de junho, você pode levar sua doação de alimentos não perecíveis, que seja um quilo ou uma cesta básica, no Batalhão da Polícia Militar, Arueira Restaurante, WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral, Pelotão do Corpo de Bombeiros ou Base de Segurança Comunitária da Polícia BSC, perto de você. Juntos, podemos fazer a diferença. Campanha de arrecadação Janaúba Solidária Organização 51º Batalhão de Polícia Militar de Janaúba Corpo de Bombeiros WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral Arueira Restaurante E outras instituições E outras instituições A nossa cidade de Janaúba teve o privilégio de nós termos uma TV, hoje você tem a WebTV Cidade, o João, o José Moreira, Deus colocou no coração deles, na verdade, que a Bíblia diz que Deus é que opera em nós o querer e o efetuar. Então, nasceu no coração deles e eles estão fazendo um trabalho muito sério, responsável, eles estão tendo compromisso com as entrevistas, com as notícias, então quero parabenizar essa TV que tem um ano e está cada dia agregando mais visualizações. Que Deus abençoe vocês e que a nossa cidade possa abraçar isso, que nós possamos dividir esse tempo nesse meio de telecomunicações, o telespectador que possa dividir um pouco tempo e nós valorizarmos essa TV. E que os empresários possam estar investindo ou que seja pouco, o ministro daqui a pouco estão com 500, 1 milhão e eu profetizo e declaro milhões de visualizações. Parabéns, WebTV Cidade, que Deus abençoe muito vocês e que dê sabedoria e abra portas cada dia mais para que vocês cresçam cada dia mais e seja referência no norte de Minas. Deus abençoe vocês, WebTV Cidade, olha, parabéns, sucesso! Olá, meu nome é Alisson Ruas e eu estou aqui para convidar você para conhecer a Audi Artes, a maior e mais completa escola de múltiplas artes de todo o norte de Minas. Aqui você pode realizar o seu sonho de se transformar em um artista em todas as áreas, é só correr para cá. Vem cá que eu estou te esperando. E aqui nós temos uma das nossas salas preparadas para a prática musical, para você que quer se tornar um músico profissional. Vem para a Audi. Essa é uma das nossas salas de balé clássico preparadas que aguarda por você. E aqui funciona o nosso ateliê livre, onde nós temos aulas de pintura, desenho e muito mais aguardando por você. Nossa escola fica na Avenida Presidente Kennedy, número 168, no bairro Estuanada, aqui em Janaúba. Corre para cá! Tá com saudade da academia? Pois é, a grande causa do estresse nas residências é a falta de atividade física. E pensando nisso, a Forma Academia lançou dois planos para você. Então, corre para cá! Compre um ano e ganhe seis meses. Uma promoção nunca vista antes. Na compra de um ano de profissional, você ganha mais um ano de Forma Academia e mais um ano de Forma Fit. Então, corre, pois esse momento é seu. Clica aqui, garota já a sua vaga. A Prefeitura de Porteirinha tem trabalhado efetivamente desde o seu primeiro dia de mandato. Mesmo em tempos difíceis pela pandemia do Covid-19, a Secretaria de Obras tem realizado inúmeras ações emergenciais com encascalhamento e terraplanagem que facilita o trânsito de moradores das comunidades rurais, melhorando acesso à cidade e mais rapidez para escoar as produções, fortalecendo o comércio e proporcionando maior qualidade de vida ao homem do campo. Foi realizada a limpeza dos cemitérios da cidade, onde em alguns pontos havia muita água parada, favorecendo o surgimento do mosquito da dengue e mato muito alto, sem condições de receber as famílias que iam visitar túmulos de seus entes queridos. A Frente de Serviço de Limpeza tem atuado com agilidade na capina e no recolhimento de lixo em todos os bairros da cidade. E não para por aí! Iremos continuar trabalhando efetivamente, trazendo mais qualidade de vida aos porterinhenses. Prefeitura de Porteirinha, administração juntos por uma cidade melhor para todos. Hum, bateu aquela fome? Restaurante e churrascaria do Popô. Self Service, com variedades em saladas, cardápios variados todos os dias, além do delicioso churrasco e o melhor frango caipira de Porteirinha e região. Atendemos de segunda a segunda, de sete às vinte e duas horas, inclusive aos feriados. A Avenida Governador Valadares, número trezentos e trinta e três, centro, Porteirinha. Telefones nove nove um zero nove treze quarenta e nove e nove nove um vinte e seis oitenta e sete cinquenta e quatro. Estamos respeitando todas as medidas de segurança conforme o decreto e trabalhando com delivery. Restaurante e churrascaria do Popô. Bom atendimento e qualidade. Estamos de volta com o seu Jornal Cidade, diretamente dos estúdios da UETV Cidade Janaúba e Serra Geral, a sua nova TV. Gostaria muito de agradecer a você, meu amigo. Você, minha amiga, que está chegando agora aí. Nosso Jornal Cidade começou aqui às dezoito horas, mas fique tranquilo. Você que perdeu aí o nosso primeiro bloco, nós teremos reprise hoje às vinte e uma horas, amanhã às doze e trinta e também às dezoito horas. E coladinho com das dezoito horas, programa Boletim Esportivo com o Melhor do Esporte, com o nosso amigo Cleiton Rosa, comentários do mestre J. Dias. Então não deixe de acompanhar toda a nossa programação, que em breve, muito em breve, teremos aqui lançamento de vários, vários programas para todos os gostos, para toda a sua família. Mas já já teremos aqui o Jornal Cidade Debate, desculpe. Lembra daquele programa que vocês acompanhavam na rádio? Agora vai ser aqui, na UETV Cidade Janaúba e Serra Geral, que chegou para ficar. Tá ok, meu amigo? Deixa eu perguntar a você. Você já baixou o nosso aplicativo? Ainda não? Ainda está no link? Chega de ser pré-histórico, né, meu amigo? Agora ficou muito mais fácil para você. É só você entrar no Play Store e clicar no app TV Cidade Janaúba e você terá uma TV 24 horas por dia. É isso mesmo. Aonde você estiver com muitos filmes, muitos desenhos, muitas dicas e aquelas receitas que só a web TV Cidade Janaúba e Serra Geral tem. E já pensou você na sexta-feira curtindo aqueles melhores clipes, aqueles melhores shows musicais? Aqui na web TV Cidade Janaúba e Serra Geral tem para você. E sem contar com a nossa programação local. Isso mesmo. Com o nosso jornal Cidade e também com o boletim esportivo com o nosso amigo Cleiton Rosa, comentários do Jota Dias. Então não deixe de baixar o nosso aplicativo. Web TV Cidade Janaúba e você terá uma TV 24 horas no seu smartphone, na sua Smart TV e também no seu computador. Tá ok? Agora eu quero falar com você, gestor farmacêutico. Você é gestor hospitalar. A sua documentação é tratada com respeito? É guardada com responsabilidade? Falando de responsabilidade e respeito, estou falando da Arquivar Gestão de Documentos. A Arquivar tem apenas 5 anos no mercado e já é a sétima em Minas Gerais. É isso mesmo. A Arquivar é uma empresa que conta com a tecnologia de ponta e sem contar que ela tem uma frota própria entre caminhões e carros pequenos para guardar sua documentação e tratar com o devido respeito merecido. Entre em contato com os consultores da Arquivar pelo 3831 2440. Isso mesmo. 3831 2440. Que eles estão lá para te receber e te atender com o maior respeito e educação. E dizendo que assistiu aqui, ó, no nosso Jornal Cidade, pode ter certeza, meu amigo, o precinho cabe dentro do seu bolso. Falou em gestão de documentos, falou Arquivar, onde eu aproveito para mandar um forte abraço para o nosso amigo Júnior Stach, proprietário da Arquivar e todos os funcionários também lá da Arquivar. Tá ok? Deixa eu falar com você agora, pequeno e médio empresário. Anunciar na TV ficou muito fácil para você agora. A Web TV Cidade de Anaúba e Serra Geral chegou para te facilitar isso. Isso para você vender o seu produto e também levar a sua marca. Já pensou? Sua marca estampada aqui todos os dias? Você vai arrebentar nas vendas. Entre em contato conosco pelo 98844 2659 e também pelo 99174 4520. Isso mesmo, os nossos consultores irão até você, seja na sua empresa, seja no seu escritório, até mesmo na sua casa. Só chamar que a gente vai e sem contar, meu amigo, que nós temos uma promoção que cabe dentro do seu bolso. O que nós estamos aqui é para facilitar para você, que sabemos da sua dor e da sua dificuldade em tempos de pandemia. E a Web TV Cidade de Anaúba e Serra Geral chegou para facilitar o seu produto e levar a sua marca para todo mundo. Tá ok? Pessoal, vamos continuar aqui o nosso jornal? Primeiro, pessoal, vamos mandar um abraço aí para todos os amigos que vêm nos acompanhando aí. Um abraço para o saudoso Popô do Restaurante do Popô. Um abraço aí também para o Alisson Ruas, da Escola Audi e Artes. E um abraço também aí, eu já mandei para o Júnior Stack. Um abraço aí para o nosso Diego, amigo lá da Academia Forma e também Diego do Restaurante Aroeira. Um forte abraço para todos vocês, tá ok? Pessoal, a Prefeitura de Porteirinha iniciou no dia de hoje a vacinação dos profissionais da educação. E nós da Web TV Cidade de Anaúba e Serra Geral fomos lá para trazer tudo para você nos detalhes aqui na nossa tela. Coloca na tela do Jornal Cidade. Nós estamos aqui na cidade de Porteirinha, hoje na vacinação dos educadores aqui do município. Nós viemos hoje bater um papo aqui com as pessoas que estão responsáveis. Como que está acontecendo hoje essa vacinação? Hoje nós recebemos do Estado a primeira remessa para estar vacinando todos os trabalhadores da educação. Vamos, recebemos ontem apenas 25% para iniciar esse grupo prioritário. Estamos começando hoje com os trabalhadores da pré-escola e das creches, né? E posteriormente iremos dar seguimento com ensino fundamental, ensino médio, os profissionalizantes e as demais faculdades. E para a senhora, como diretora aqui, ser escolhida a escola, qual que é a sensação? Para nós é muito gratificante estar recebendo todos os nossos colegas aqui hoje, porque era muito esperada essa vacina. Porque assim nós vamos poder estar recebendo nossos alunos, nossas crianças que tanto querem voltar para a aula presencial. Então, para nós é muito bom estar realizando esse momento aqui hoje e por nós termos um espaço bastante grande aqui na escola. Então, é muito bom estar recebendo todos aqui. Já sabe quando terá a segunda dose? A segunda dose vai ser feita daqui a 90 dias, né? Que é o que é preconizado pelo laboratório da AstraZeneca. Então, daqui a 90 dias nós estaremos aqui novamente realizando a segunda dose de todos os trabalhadores da educação. É um alívio, né? A gente está precisando da vacina para que nós podamos ficar melhor. A gente às vezes tem que atender no presencial a uma entrega de alguma coisa e a gente está no vacinado e fica mais seguro. E senhora, sendo vacinada, o senhor acha que agora tem a segurança já para voltar para as aulas, dentro da sala de aula? Depois da segunda dose, sim. Agora eu acredito que não, até porque as crianças também não foram vacinadas, né? É muito bom, né, pessoal? A gente vê esse olhar de alegria, esse olhar de esperança nesses profissionais de educação aí recebendo a vacina. A satisfação aí dos profissionais também aí que estão aplicando a vacina. É muito bom a gente ver isso. E é o que a gente espera que todos sejam vacinados. É o que a gente está esperando, que a gente está ansioso. Meu braço está aqui, preparado, preparado para a minha hora. Minha hora vai chegar e eu vou tomar a minha vacina também, né, diretor? Diretor também está ansioso, né, diretor? Quase na hora de tomar a vacina. E você, meu amigo? A ansiedade está aí no seu olhar? Então vamos esperar que está quase. Está quase chegando a hora que, se Deus quiser, todo o povo do mundo vai ser vacinado para essa maldita doença. Show doença, tá ok? Pessoal, gostaria de mandar um abraço aqui também, fazer uma colocação para o nosso amigo, diretor de esportes, o Enderson Danilo, lá de Porteirinha. Hoje nós gravamos também com ele uma matéria em respeito ao Rei e Rainha das Embaixadinhas, que nós vamos trazer, Danilo, na próxima quinta-feira para vocês aí, que nós estamos preparando ela aí, para trazer para vocês aqui na próxima quinta-feira no nosso Jornal Cidade, tá ok? Pessoal, vamos continuar falando de coisa boa? Janaúba Solidária. Olha, a campanha Janaúba Solidária, que a WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral tem o prazer de fazer parte, tem crescido cada vez mais. E olha, um empresário aqui do município de Janaúba, que mora fora do Brasil, não deixou de fazer a parte dele e foi lá ser representado pela sua mãe. E você vai ver agora com o melhor diretor do Norte de Minas. Coloca na tela, diretor. A campanha Janaúba Solidária, a cada dia a população abraça mais. Hoje nós estamos aqui com a dona Hermita, que está aqui fazendo mais uma doação aqui no 51º Batalhão da Polícia Militar. Dona Hermita, em nome de Janaúba Solidária, nós agradecemos a senhora. O que levou a senhora a fazer essa doação? Foi o meu filho que ajudou, resolveu ajudar a população de Janaúba que está fazendo essa campanha, para ajudar os necessitados. O meu filho chama o Anderson Lemos dos Anjos, mora em Londres e de lá autorizou que eu fizesse essa doação. Mesmo distante, não esquecendo as raízes aqui de Janaúba? Mesmo distante, não esqueceu de Janaúba e nem da população carente. E a senhora, o que a senhora acha dessa campanha que está acontecendo? A senhora acha que as pessoas têm que doar, têm que contribuir? Nossa, maravilhosa, tem que contribuir porque Janaúba tem muitos necessitados. E essa campanha irá até o dia 19, Dona Hermita. Aproveita aqui a nossa câmara aqui, convida as pessoas que não fizeram a sua doação, que seja um quilo de alimento para fazer a doação. Tá bom, eu vou convocar as pessoas para pelo menos doar um quilo de alimento, principalmente na igreja, pode fazer a doação pela igreja, né? Que maravilha, né pessoal? Você viu aí a alegria das pessoas fazendo a doação. O Anderson, que ele está lá na Inglaterra, lá em Londres, e fez a sua doação, e é representado pela sua mãe, que foi lá fazer a doação da sua cesta básica. E ele fez um levantamento lá, diretor, foi tão observação que o senhor fez aqui também com a gente, não é a primeira campanha que ele ajuda em Janaúba. Várias campanhas que vêm acontecendo, ele sempre aí ajudando, ou seja, ajudando o próximo. Por isso, pessoal, mesmo distante, a pessoa não esquece da sua terra. Continua valorizando frutos da sua terra. Então você, empresário, que está aqui em Janaúba, nos ajude, contribua. Contribua com essa campanha, que pode ter certeza que um quilo de alimento é o que falta para completar nossas 100 toneladas. A gente sabe que a tarefa é muito difícil, mas todos nós, em mãos dadas, nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo. E a nossa campanha não para por aí. A campanha que tem o apoio da Polícia Militar, do 51º Batalhão, do Corpo de Bombeiros, da WebTV Cidade de Janaúba e Serra Geral, do Restaurante Aroeira e outras instituições, estão aí, sempre trazendo para você muita informação e pedindo você que contribua e ajuda. Os nossos pontos de arrecadação continuam até o dia 19, pessoal. Atenção! Até o dia 19, estaremos arrecadando. E os nossos pontos de arrecadação é aqui, na WebTV Cidade de Janaúba e Serra Geral, de segunda a sexta-feira. Você pode também doar no Restaurante Aroeira, de quarta a domingo. E também pode doar lá no Corpo de Bombeiros. Isso mesmo, no Corpo de Bombeiros. E 24 horas você pode doar no 51º Batalhão de Polícia Militar. Lá é 24 horas. Você pode levar a sua doação lá, que seja uma cesta, que seja um quilo de alimento ou que seja um caminhão de cesta. Nós estamos lá para receber. E se precisar, para a gente ajudar, descarregar, é só chamar a gente. E sem contar também que nós temos mais um ponto de apoio, que é a BSC, que é a Base Móvel Comunitária, aqui, tanto na Praça do Cristo, quanto na Praça do Banco do Nordeste. Então você, meu amigo, você, minha amiga, passe lá, faça a sua contribuição, que eu tenho certeza que você vai chegar na sua casa numa alegria, numa satisfação de poder ajudar o próximo. Tá ok, pessoal? Pessoal, vamos continuar o nosso Jornal Cidade. Pessoal, você que está chegando agora aí, perdeu aqui algum momento do nosso jornal, você pode ficar muito tranquilo. Mas na volta do intervalo, nós temos aqui, polícia civil prendeu o funcionário público lá em Verdelândia. Isso mesmo. Um crime absurdo. E olha, olha, não é só ele que está envolvido. Tem mais pessoas envolvidas. E vocês vão acompanhar com a gente. Mas olha, fique aí. Vou só ali, rapidinho. É muito rápido o nosso intervalo. Não vai dar tempo nem de sair no banheiro. Só pega a sua água. Segura um pouquinho aí, tá ok? Que nós vamos ali e voltamos já já com o seu Jornal Cidade. Fique aí com a gente. Jornal Cidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, não sabe o que está procurando? Está procurando aqui a solução? Querendo perder aquela barriga que te incomoda, né? Ficar bem naquela camisa do fim de semana? Nós, da Academia Formas, temos a solução. Estamos lançando duas grandes promoções para você para que você fique bem pós-epidemia. Isso é saúde. E compre um ano e ganhe mais seis meses. Compre um ano de personal, ganhe mais um ano de Forma Academia e um ano de Forma Fit. Não perca essa oportunidade. Clica aqui e garanta sua vaga. Hum, bateu aquela fome? Restaurante e churrascaria do Popô. Self Service, com variedades em saladas. Cardápios variados todos os dias, além do delicioso churrasco e o melhor frango caipira de Porterinha e região. Atendemos de segunda a segunda, de sete às vinte e duas horas. Estamos respeitando todas as medidas de segurança conforme o decreto e trabalhando com delivery. Restaurante e churrascaria do Popô. Bom atendimento e qualidade. A Prefeitura de Porterinha tem trabalhado efetivamente desde o seu primeiro dia de mandato, mesmo em tempos difíceis pela pandemia do Covid-19. A Secretaria de Obras tem realizado inúmeras ações emergenciais com encascalhamento e terraplanagem que facilita o trânsito de moradores das comunidades rurais, melhorando o acesso à cidade e mais rapidez para escoar as produções, fortalecendo o comércio e proporcionando maior qualidade de vida ao homem do campo. Foi realizada a limpeza dos cemitérios da cidade, onde em alguns pontos havia muita água parada, favorecendo o surgimento do mosquito da dengue e mato muito alto, sem condições de receber as famílias que iam visitar túmulos de seus entes queridos. A Frente de Serviço de Limpeza tem atuado com agilidade na capina e no recolhimento de lixo em todos os bairros da cidade. E não para por aí, iremos continuar trabalhando efetivamente, trazendo mais qualidade de vida aos porteirienses. Prefeitura de Porteirinha, administração juntos por uma cidade melhor para todos. A campanha de arrecadação, Janaúba Solidária, cidade participativa rumo a cem toneladas de alimentos. Um pequeno gesto seu pode ajudar a diminuir o sofrimento de muitas famílias. De quinze de maio a quatro de junho, você pode levar sua doação de alimentos não perecíveis, que seja um quilo ou uma cesta básica, no Batalhão da Polícia Militar, Arueira Restaurante, Web TV Cidade, Janaúba e Serra Geral, Pelotão do Corpo de Bombeiros, ou Base de Segurança Comunitária da Polícia BSC, perto de você. Juntos, podemos fazer a diferença. Campanha de arrecadação, Janaúba Solidária. Organização, quinquagésimo primeiro Batalhão de Polícia Militar de Janaúba, Corpo de Bombeiros, Web TV Cidade, Janaúba e Serra Geral, Arueira Restaurante e outras instituições. Estamos de volta com o seu Jornal Cidade, diretamente dos estúdios da Web TV Cidade de Janaúba e Serra Geral, a sua nova TV. Você que chegou agora aí, amigo, que perdeu o nosso jornal, o início do primeiro e segundo bloco, pode ficar muito tranquilo. Teremos reprise hoje, às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas, e coladinho com o das 18 horas, o programa Boletim Esportivo. Mas muita atenção, a nossa reprise é apenas na plataforma, só na plataforma, tá ok? No Facebook, não. Então não deixe de baixar o nosso aplicativo lá na Web TV Cidade de Janaúba e Serra Geral. Você acompanhou o nosso comercial? Você acompanhou aí falando da nossa campanha, Janaúba Solidária? E no próximo dia 19, nós temos o encerramento da nossa campanha e você é o nosso grande convidado. Você é o nosso grande convidado. Não deixe de participar. Será lá na Praça do Banco do Nordeste, onde tudo começou com o dia D. Vá lá, você, leve seu filho a passear com a sua esposa, mas não deixe de fazer a sua contribuição. Nós teremos lá uma manhã de lazer muito agradável e muito alegre. Mas para fazer essa alegria, só com a sua participação, você, meu amigo, você, minha amiga, que lá vai ter muita novidade no dia, viu, meu diretor? Estamos sabendo aí nos bastidores que vão ter muitas e muitas novidades da campanha Janaúba Solidária do encerramento do dia de agradecimento, tá ok? Pessoal, fecha a cara que o assunto é sério. A polícia civil de Minas Gerais prendeu no município de Verdelândia, isso mesmo, um funcionário público acusado de estupro de vulnerável e também de favorecimento à prostituição. E esse funcionário, ele estava trabalhando de motorista, pasmem só, no Conselho Tutelar. E você vai acompanhar agora, diretamente da tela do Jornal Cidade, com o melhor diretor do Norte de Minas. No dia 2 de junho, policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Criança e do Adolescente de Janaúba prendeu na cidade de Verdelândia um funcionário público pela prática de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição. O acusado, que tem na sigla do seu nome VJP, é funcionário efetivo do município de Verdelândia, no cargo de auxiliar administrativo, mas que foi emprestado ao Conselho Tutelar do município, que no início das investigações foi transferido ao CAPES. Em nota, a Prefeitura Municipal de Verdelândia disse que só irá comentar sobre o assunto após a apuração da polícia civil, no CAPES, onde o autor estava trabalhando como motorista, a direção não quis comentar sobre o caso. Segundo o coordenador, só ficou sabendo sobre a prisão e que, para falar, teria que ter autorização da Prefeitura. Conversamos com uma das conselheiras tutelares que está à frente dessa denúncia. Idávila Sabrina Rodrigues Rocha contou como tudo aconteceu ao Jornal Cidade. Desde o mês de janeiro, que a gente vem recebendo denúncias constantemente de abuso e exploração sexual contra essas adolescentes. Nos procurou aqui uma genitora, mãe de uma das adolescentes. Foi a primeira denúncia que chegou para o Conselho Tutelar. Após isso, a gente vem recebendo várias denúncias do município também, do Disque 100, foi formalizado também para o Disque 100 essas denúncias, e sempre relacionado a esses mesmos adolescentes. Ele trabalhava aqui conosco, aqui na sede do Conselho Tutelar. Ele era motorista nosso, aparentemente uma pessoa muito tranquila, que não levantava suspeita alguma, uma pessoa aparentemente boa, responsável, bem comprometida com o trabalho, com o serviço, nunca deixou transparecer nada que viesse que a gente levantasse suspeita contra essas adolescentes. E, assim, a gente realmente ficou muito surpreso com essa atitude dele. Mas foi uma confirmação das próprias adolescentes. Para a gente chegar nessa conclusão, a gente ouviu várias vezes elas. A partir das denúncias, a gente chamava elas, ouvia elas. Consta ainda que o autor vinha desafiando a autoridade dos responsáveis legais das adolescentes, a ponto de comparecerem em suas residências e até no abrigo, onde se encontra uma das adolescentes, com o objetivo de levá-las a bares e motéis. Os genitoras já confirmaram que já chegaram a ver ele na porta da casa dessas adolescentes, já tinha pedido para ele afastar da residência e, mesmo assim, ele continuou. O que a gente fez? A gente encaminhou para o órgão competente de investigação, que é a civil. A gente encaminhou também para o Ministério Público, a gente formalizou a denúncia. E também a gente encaminhou para o CRAS, para estar trabalhando essa família. Uma vez que a família também é muito carente, às vezes falta também estrutura familiar. E a gente fica triste, porque é um colega de trabalho. Eu quero deixar aqui claro também que o Conselho Tutelar repudia esse tipo de atitude. E a gente tem que ser apurado. A comunidade também pede respostas, pede ajuda também, para que seja apurado. Estivemos também no abrigo, a fim de saber como está uma das adolescentes abusadas, que está abrigada no local. A direção não quis comentar sobre o caso e que, para falar, teria que ter autorização da Prefeitura. A delegada, doutora Gessiane Kangussu, titular do DEAN, representou-a ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do autor. Em janeiro deste ano, nós recebemos uma ocorrência, na verdade uma denúncia, formulada pelo Conselho Tutelar da Cidade de Verdelândia, relatando que alguns adolescentes lá da cidade estariam sendo exploradas sexualmente. E que um dos envolvidos era motorista do Conselho Tutelar. Na verdade, ele estava servindo como motorista do Conselho. Ele não era conselheiro tutelar, que é bom deixar isso bem claro. Bom, a partir daí nós instauramos um inquérito policial para a apuração dos fatos, onde ficou constatado que, de fato, essa pessoa estaria aliciando essas menores para a prática da prostituição, para o consumo de bebidas alcoólicas. Ou seja, na verdade, estaria ocorrendo, nesse caso e nessa denúncia, vários tipos de crime. Que era o estupro de vulnerável, em razão da idade dessas adolescentes, que é de 12, entre 12 a 14 anos. Também o consumo de álcool, né? Fornecer bebida alcoólica a menores de idade. Além também do favorecimento à prostituição. Por quê? Porque ficou constatado a habitualidade desse crime. Esse autor, juntamente com mais outros, que ainda estão em investigação, pegava essas adolescentes e, depois de manter a relação sexual, fornecia para elas determinada quantia de dinheiro, né? São, na verdade, pequenas quantias, e alguns tipos de presentes. Mimos, né? Digamos assim. Uma das adolescentes relata que manteve relação sexual e saiu com esse autor e com outros também, três vezes, né? Essas relações, elas eram mantidas em motéis da cidade de Jaíba e de Janaúba. No curso das investigações, tomamos conhecimento, através de outra denúncia, né? Formulada pelo Conselho Tutelar da cidade, de que esse autor ainda estaria saindo com essas menores. Inclusive, uma delas estava no abrigo e tivemos notícias de que ele esteve no abrigo, né? A menina fugiu de lá para sair com ele, para vir à cidade de Janaúba, onde que eles foram para um motel, tiveram relação sexual, segundo as oitivas que nós tomamos, e depois retornaram com essas meninas para suas casas e a outra para o abrigo. Então, diante disso, representamos pela prisão preventiva dele, que foi cumprida na terça-feira passada, e depois nós encaminhamos ele para Bocaiúva. Ele foi ouvido na delegacia, prestou declarações, e nessa oportunidade ele negou todos os fatos. Um desses crimes são hediondos, tratado como crimes hediondos, que a pena é bem grande, né? E como aí, nesse caso, ficou bem claro a questão dele é favorecer as meninas também a bebida alcoólica, que é fornecer bebida alcoólica, isso elas deixaram bem claro, né? Que bebia, inclusive citou até os tipos de bebidas que faziam uso lá, quando saía com ele, e além dessa questão do estúdio vulnerável e do favorecimento à prostituição. Então, já apuramos que tem três pessoas envolvidas, né? Três investigados. Um deles está bem definida a questão da autoria, que é esse que se encontra preso, e mais dois ainda estamos apurando a sua responsabilidade nesses fatos. Vocês puderam acompanhar aí a fala da delegada, bem claro? Mas antes de começar a comentar essa matéria, eu gostaria de parabenizar, em nome da WebTV Cidade de Anaúl e Serra Geral, ao Conselho Tutelar do município de Verdelândia, pela postura firme, pela postura eficiente, e sobretudo pela responsabilidade do cargo que ocupa. Parabéns a todos os conselheiros tutelar lá do município de Verdelândia. Pessoal, eu vou viver a minha vida, e mais seis meses ainda que não vou entender uma coisa dessa. como que no pleno século XXI, a gente ainda consegue passar e ver, assistir cenas como essa, de criminosos, que isso é crime. Muitas das vezes, eles acham que não é crime porque o ato sexual concedido, mas o ato sexual concedido com menores, é crime. É crime. Vocês puderam acompanhar aí, que não é só um, não é só o motorista lá, não. Não é só o motorista, tem mais pessoas investigadas. Tem mais pessoas investigadas que estão sendo aí, que a polícia civil está em cima. E é isso mesmo que tem que fazer, tem que investigar. Tem que investigar e se descobrir quem que é, que seja quem for. Cadeia. Tem que ser cadeia. Tem que proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes. É muito difícil. É muito difícil. Nós fomos lá acompanhar também, pessoal, lá no abrigo. Nós fomos lá no abrigo para ver as condições de fora do abrigo. Não entramos, não entramos, mas fomos ver a fachada. A gente chega na primeira vista, a gente vê cercas perigosas, cercas lá para proteger, mesmo proteção, mas a gente ficou ali na porta 15 minutos, crianças que estão lá dentro do abrigo, elas mesmas abrem o portão e saem. Será que lá dentro daquele abrigo é um local de proteção mesmo para essa adolescente que está lá dentro? Será que é? Pessoal, é muito complicado. O poder público tem que olhar com bons olhos e tem que cuidar das nossas crianças e nossos adolescentes. Tem que olhar lá sim, tem que ir lá no abrigo, tem que ter mais proteção. Tem que ter mais proteção lá dentro do abrigo. Tá ok, pessoal? Não estou aqui para criticar funcionários do abrigo em momento algum, e nem para poder público, mas nós temos que chamar atenção. Temos que chamar atenção com uma situação como essa. E outra coisa, pessoal, tem outra coisa, como eu disse, são três envolvidos, envolvidos que compravam crianças com sanduíches e bebidas. Se você vê isso, um crime como esse, denuncie, ligue, telefone para a polícia, ligação anônima, mas não deixe acontecer isso. Que eu tenho certeza que vocês que estão assistindo, como nós, ficam muito nervosos com a situação dessa. e sem contar, diretor, que o ser humano que foi preso, que eu não sei se eu posso chamar até disso, de ser humano, ele tem 50 anos de idade, serve para ser avô dessas crianças. E será que dentro da casa dele ele não tem filha, não tem esposa, não tem neta? Será que ele queria que acontecesse uma coisa dessa? É muito complicado. E vale a pena ressaltar também, mandar um abraço novamente aqui, e também parabenizar a doutora Gessiane. Doutora Gessiane, que é uma delegada que tem uma vasta experiência. Doutora Gessiane, que nos atendeu, assim que o diretor entrou em contato com ela, no qual também a gente agradece a doutora Márcia, que é a delegada regional, nos atendeu com muita rapidez, agilidade nesse caso. Vale a pena ressaltar também, pessoal, olha, na fala da doutora Gessiane, ele ia para bares com as menores, bebiam, bebida alcoólica, já é crime, e depois ia para motéis, já na UBA, tanto saída de Jaíba. E esses motéis? Essas crianças estão entrando nesse motel como? Não estão pedindo documentação de quem está entrando em motel mais não? Virou a casa da mãe Joana? Tem que ser investigado isso também, não pode deixar não, não pode deixar não, porque as crianças e adolescentes têm que ter proteção a cada dia mais, a polícia civil está aí protegendo, mas tem que olhar também isso, e tem que punir a ferro e fogo aqueles que cometeram o crime, que seja qualquer um, que seja qualquer um, e doa quem doer, porque disso aí, estou sabendo aí, diretor, porque diz que tem gente graúda também disso aí, tem gente graúda, e nós vamos estar em cima, pessoal, nós vamos estar em cima até o final das investigações, para trazer para vocês aqui, porque sei que vocês acreditam no nosso trabalho, nosso trabalho com muita credibilidade, e levando para você aí com muita transparência, e vou falar com vocês, é o Verdelândia, será que tem uma cabeça de burro enterrada lá em Verdelândia? Queria trazer notícia boa de lá de Verdelândia, mas infelizmente, não é o que a gente está vendo não. É pessoal, nós vamos continuar acompanhando todo o desenrolar, como disse, tem mais dois acusados, mais dois acusados desse crime, com crianças e adolescentes, e você, meu amigo, você, minha amiga, que sente aí, ó, sangue correndo nas veias, se vê um crime como esse, nibares com criança, bebida, denuncie, ligue para a polícia, não deixe acontecer, tá ok? Pessoal, estamos chegando ao final do nosso Jornal Cidade, mas não deixaria de agradecer muito a você que está aí, acompanhando desde o início, você que perdeu algum momento do nosso jornal, você pode acompanhar a gente hoje às 21 horas, na nossa reprise, há também amanhã, às 12h30, e também às 18 horas, e coladinho com o das 18 horas, o programa Boletim Esportivo, com o nosso amigo Cleiton Rosa, comentários do J Dias, deixando bem claro, nós estaremos apenas na reprise, na plataforma digital da Web TV, Cidade de Anaúba, em Serra Geral, então não deixe de entrar lá no Play Store, e baixar o nosso aplicativo, tá ok pessoal? Agradecer ao meu diretor João Ricardo, por paciência e companheirismo de sempre, agradecer a Deus, aquele que nos dá muita sabedoria, ter cada dia mais saúde para estar aqui, e sobretudo mais paciência, para aguentar umas notícias como essa, que a gente está vendo, volto na próxima quinta-feira, com muita notícia, quinta-feira nós temos nosso quadro, Mostre o Seu Talento aqui, precisamos muito de você, e continue compartilhando, a nossa ideia da Web TV, Cidade de Anaúba, e Serra Geral que chegou para ficar, estou indo embora, volto na próxima quinta-feira, porque aqui no Jornal Cidade, fecha a cara, que o assunto é sério. e aí,